Com mais de um bilhão de usuários, o Facebook não é lá o melhor lugar para quem quer privacidade. Também não está nem perto de ser uma rede seletiva, onde só tem gente com os mesmos interesses que você. A lógica vale para todas as grandes redes sociais, como o Twitter, o Google Plus e o Instagram. Neste Helpdesk, mostrarei algumas opções alternativas de redes para quem já está de saco cheio das mais tradicionais. O Flickr não é pequeno, mas se tornou um tanto alternativo desde que caiu em desuso pela maioria dos usuários e passou a ser substituído pelo Instagram como principal rede de compartilhamento de fotos. Vale voltar a testá-lo agora, que foi reformulado pelo Yahoo. Uma boa mudança é que agora ele tem um app bem feito para smartphones e tablets. Assim, ele fica pronto para competir para valer com o Instagram. Outra bem-vinda transformação ocorreu em seu layout, mais moderno e limpo. Agora, tudo isso foi só uma maquiagem. Por trás de todas essas mudanças cosméticas, ele continua bem igual. Mas o que vai realmente fazer as pessoas voltar a usar o Flickr, é que agora ele passou a guardar gratuitamente 1 terabyte de dados por usuário. Isso são mais de 500 mil imagens. E tá cansado de tanta gente vendo seus posts no Facebook? No Path, a sua lista de amigos é limitada a algumas dezenas de pessoas. Isso faz com que você naturalmente escolha bem quem quer em seu circo. Ele funciona apenas em dispositivos móveis. Ao baixar o app, é possível importar posts que fez no Facebook, no Instagram e no Foursquare. A grande vantagem é que as fotos, as mensagens, tudo o que se publica no Path é privado, restrito apenas a seu círculo de amizade. Tem também o Diáspora, uma rede social que se contrapõe ao Facebook por dar ao usuário todos os direitos autorais do que ele publica. Ao entrar nele, se escolhe quais são seus interesses. Assim é mais fácil atrair quem tem os mesmos gostos. Aqui, a home do seu perfil é chamada de fluxo. É bem similar à timeline do Facebook, mas a diferença é que é mais personalizada. Além dos seus amigos, aparecem assuntos de interesses que você destacou. Por fim, destaco alguns que contemplam interesses mais específicos. O Rabu foca em crianças e adolescentes, público que tem saído bem rápido do Facebook. O Rardu é para quem quer conversar com pessoas de outros países. Primeiro você escolhe sua nacionalidade. Depois, em um mapa, vê com quem quer conversar de cada país. Um bem novo lançado por um brasileiro é o Tecler. A proposta dele é bem diferente. O usuário ganha parte do lucro de cada anúncio que é associado a seus posts. Ousado, mas tem de ver se vai pegar. A lista de redes sociais tem crescido rapidamente. E já umas bem específicas, focadas em nadadores, músicos, mães, blogs e tudo quanto é tipo de gente. Mais uma prova de que o mundo online é bem maior do que o Facebook ou Twitter.